E aí seus agentes de propaganda do Partido Comunista Chinês, tudo bem com vocês? Vou aproveitar que não está chovendo para ir no mercado, que eu preciso comprar minhas coisas para semana, que aqui é domingo para variar. Esse era para ser um vídeo sobre cristianismo na China, mas a igreja não é aqui perto de casa. Estava chovendo muito desde ontem, muita preguiça de ir lá gravar e eu tinha mais coisa para fazer. Então a gente vai falar sobre propaganda. Propaganda. Como vocês podem ter notado aí, quem me segue lá no Twitter, até no Instagram, tem rolado muita, mas muita notícia contra a China recentemente, nos últimos dois, três anos. Eu até tenho um fio lá no Twitter explicando que... Não importa o que a China faça, sempre tem um mais a que custo. Por exemplo, a China está curando o câncer mais rápido. Literalmente tem uma notícia dessa, né? Mais a que custo. China está reforestando desertos, mas a que custo. China está ficando mais inteligente do que todo mundo, mas a que custo. É sempre assim. Não importa o que a China faça, eles sempre estão errados. E aí como eu já falei no vídeo lá do React do Baca e no vídeo sobre o perigo amarelo, é muito disso também, né? Sobre como o Ocidente vê a China e como eles têm que se colocar como superiores de alguma forma. Então eles não vão aceitar simplesmente que a China está ficando mais inteligente, está curando o câncer, esse tipo de coisa. Tem que ter uma parada negativa. Além disso, a gente está vivendo aí uma guerra fria contra a China. Isso não é novidade, né? Uma guerra fria através dessa propaganda toda e uma guerra comercial. Parte disso foi o que aconteceu com o TikTok essa semana. Que o CEO do TikTok foi lá no Congresso, na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, e fizeram uma porrada de perguntas para ele, principalmente sobre a questão dos dados, onde é que os dados são armazenados, como que o TikTok tem, qual que é a relação do TikTok com esses dados, se o Partido Comunista teria acesso. E umas perguntas ridículas do tipo, o TikTok conecta no Wi-Fi residencial? Não, né? Esse cara acha que o TikTok... Eles acham que o TikTok faz conexão como, né? Sim, estadunidense sendo estadunidense, o estereótipo burrão. Mas eu tenho um vídeo explicando melhor essa questão do TikTok, que eu fiz um react, dou um vídeo da BBC, que assim, a gente sabe que é basicamente mais propaganda anti-China, porque os aplicativos Facebook, Instagram e etc, eles fazem as mesmas coisas, né? Pegam os mesmos dados há muito mais tempo, inclusive. Durante uma live que eu fiz com o Meteoro Brasil, acho que foi em dezembro, eu comentei sobre a Rádio Free Asia. E o Álvaro Borba, na época, ele falou que nunca tinha ouvido falar. Então, a Rádio Free Asia é uma rádio, literalmente rádio, né? Para a galera aí que dos anos 2000 não conhece o que é um rádio. Pô, os caras cortaram essas árvores aqui. Para quê, né, cara? As chinesas, às vezes, também. Então, a Rádio Free Asia foi criada lá nos anos 50 para espalhar propaganda anticomunista na Ásia. Basicamente foi para isso. Já existia a Rádio Free Europe na Europa, acho que foi criada em 1942. E eu não lembro agora se o Voice of America foi criada antes ou depois da Rádio Free Asia. Mas tem, né, a Rádio aqui para a Ásia, o Voice of America para as Américas, a Rádio Free Europe para a Europa, e tem o outro para o Oriente Médio que agora eu me esqueci o nome. E a Rádio Free Asia é responsável por muita propaganda. E quando eu falo muita propaganda não é nem só sobre a China. Várias dessas notícias malucas que a gente vê sobre a Coreia Popular, vem da Rádio Free Asia. Eles que criam. E o mais ridículo disso tudo é que a Rádio Free Asia faz parte da agência de mídia global dos Estados Unidos. É uma agência governamental. E na Wikipédia deles, eles falam que eles são independentes. Apesar de que eles são bancados com dinheiro público, tem aí uns 900 milhões de dólares de orçamento. O CEO dessa agência, a CEO no caso, que é uma mulher agora, é indicada pelo presidente, o Biden, e eles dizem que eles são independentes. E aí a Rádio Free Asia vem trabalhando desde os anos 50 nesse foco aí, de espalhar notícia basicamente contra partidos comunistas aqui, não só regimes comunistas como eles chamam aqui na Ásia. Porque em 1949 o Mao Zedong vence a Guerra Civil e o Partido Comunista toma o controle aqui e cria a República Popular da China. Mas uma coisa que a gente vê bastante é que os Estados Unidos acusam muito a China de fazer o que eles fazem. Que é o que a gente viu muito com a questão do TikTok. Eles falarem que a gente tem medo que o governo de Pequim use as informações do TikTok para manipular as mídias aqui nos Estados Unidos, que é o que eles fazem. Como eu falei, eles têm literalmente agências de mídia globais para lidar com continentes diferentes. E aí não só a propaganda anticomunista que essas agências espalham, mas também a questão do sonho americano, de mostrar que eles são o melhor país do mundo. E essa baboseirada toda que a gente cresce ouvindo no Brasil. Inclusive eu conheço uma russa aqui em Fochã, que não é longe de onde eu moro, há uns 40 quilômetros, que ela estudou inglês na universidade, na Rússia, e o sonho dela é ser norte-americana. O sonho dela é mudar para a Califórnia, porque ela não quer ser russa. E ela tem 30, alguns 32 anos, acho, 33. O sonho dela é literalmente abrir mão da cidadania russa para ser estadunidense, para ver como a propaganda deles realmente funciona. Porque a gente também cresce no Brasil, acreditando que isso é americano, aquela bobageada toda. E rolou até um tempo atrás um gráfico de quem os europeus achavam que havia vencido a Segunda Guerra Mundial. E logo depois da Segunda Guerra, eles achavam que foram os soviéticos, que realmente foram. Eles que chegaram em Berlim primeiro, os soviéticos que lutaram contra as maiores e mais preparadas forças do exército alemão. Mas hoje, quando refizeram essa pesquisa, a maioria dos europeus pensam que foram os Estados Unidos quem venceram. E a gente vê isso no cinema, em séries, videogames. Essa propaganda é muito bem trabalhada. É um processo, são 70 anos. Isso falando só de Segunda Guerra Mundial, sem contar propaganda anticomunista desde sempre. Ou a questão do perigo amarelo, que já rola desde o século XIX. E a gente viu essa propaganda anti-China se intensificar muito com a vitória do Trump em 2016. Porque os Estados Unidos já não tinham nenhum inimigo grande. Eles estavam aqui no Afeganistão, mas já tinham destruído praticamente o país inteiro, não tinha mais nada para roubar por lá. O Trump estava com aprovação baixa e cai no colo dele a Covid em 2019, 2020. E ele tenta usar isso para antagonizar a China mais ainda. Ele já vinha com o discurso de a China abusa das nossas empresas, abusa comercialmente, essa pataquada toda. Mas, quando vem a Covid piora muito, porque China virus, a China criou o vírus, o Partido Comunista sabia, a China podia ter fechado antes e não fechou. As mesmas ladainhas que o Bolsonaro repetiu depois, porque o Bolsonaro é só um lambissaco de americano. E agora, a gente vê que quase toda semana tem alguma coisa contra a China. É balão espião, é chovendo verme, é ovelha rodando que teve lá no norte. E aí, nossa, o que o partido está fazendo com as ovelhas? É a China que vai invadir Taiwan toda da semana. É a China que vai dar arma para a Rússia numa semana. Na outra, a China vai invadir a Rússia. O que eles estão fazendo aqui? E aí, essa semana, culminou com o lance do TikTok, eu só estou esperando para ver o que vai acontecer semana que vem, né? Ou então, quando tem destroço de foguete chinês caindo na terra, é sempre uma ameaça, porque pode cair na casa de alguém, pode cair no país tal, mas quando é dos Estados Unidos, é um show de luzes no céu da Califórnia. É sempre assim. Toda semana tem alguma coisa. Porque os Estados Unidos precisam de um antagonista. Os Estados Unidos são 1984, o livro do George Orwell, é guerra com a Eurásia, guerra com a Alestásia e agora com a Eurásia de novo. É sempre assim. Se eu não me engano, os Estados Unidos estiveram em guerra em 94% da história deles, 96%. É absurdo assim, é absurdo. Porque é um país de senhores de guerra. É o que eles sabem fazer, matar a gente pelo mundo e ganhar dinheiro no processo, né? E agora a gente vê essa escalada com a guerra da Ucrânia, ao ponto do... Acho que foi na Bloomberg essa semana que eles falaram... Os Estados Unidos têm medo de que o mundo esteja cansado de guerras e que aceite os acordos de paz que a China está propondo. Este é o nível. Os Estados Unidos têm medo que a Ucrânia ceda e haja paz. E claro, né? Que eles estão tentando cavar uma guerra contra a China em Taiwan. Isso está muito, muito, muito claro. Porque isso tudo volta na questão do orientalismo, como eu falei, do perigo amarelo, da supremacia branca, deles não aceitarem que existe um país asiático que vai se tornar a maior potência mundial. Simplesmente não aceitam. Eles não aceitam que eles estão decaindo, que o império está ruindo. Não tem como aceitar. Porque eles sempre foram o maior país do mundo. Eles mesmos dizem isso, né? É a porra lá do destino manifesto de que eles são escolhidos por Deus. O fardo do homem branco. Então eles não conseguem aceitar. E eles vão lutar, e continuam lutando para tentar desacelerar a China de todas as formas possíveis. É através de sanção econômica, é através de embargos, ou através de guerra em Taiwan. O problema para os Estados Unidos é que a China hoje é imparável.